Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha meu irmão, olha minha irmã, há uma parábola, ou seja, uma história que Jesus conta no Evangelho que eu gosto muito. Jesus propõe que oremos sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Por quê? Hoje acontece muito isso, nós estamos desistindo por qualquer coisa. Estamos em um caminho, traçamos um objetivo, uma meta, um sonho, mas se no meio desse caminho vierem os obstáculos, as dificuldades, desistimos na primeira barreira, no primeiro sofrimento. Quantos de nós, no momento da oração, dizemos, eu não aguento mais, eu não dou conta. Ajuda-me Jesus, cura-me, salva-me. Este é o clamor desesperado de quem fica cego diante de qualquer situação. Está se sentindo assim hoje? Pois é. Muitos de nós pedimos a graça de que necessitamos uma única vez. Sem muita fé, como se fosse um cumprimento de um ritual vazio. E quando não conseguimos alcançá-la, desistimos e ficamos pulando de galho em galho, de esquina em esquina, experimentando tudo, pois colocamos a nossa confiança nos homens. Por que você experimenta tudo, esperando que alguma coisa dê certo, já sabendo que não vai dar? Por que não experimenta somente uma pessoa? Por que você não experimenta somente Jesus Cristo, meu irmão? É preciso experimentar Jesus Cristo de verdade, dia e noite, sem cessar. Experimente. Mostre que é uma pessoa forte e decidida. Acredite. Existe alguém que zela e cuida de você. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Ainda que nossa coragem seja só aparente. Ainda que nossa fé seja pouca. Deus está com você. E com Deus, diz a palavra, tudo você pode. Pois tudo posso naquele que me fortalece. O Deus em quem confio, não quer que você fique triste, deprimido, angustiado. Pois, repito mais uma vez, Deus nos criou para sermos felizes. É preciso orar sempre. Não somente para obter graças e alcançar milagres. Mas também para que um dia de tanto rezar, você possa chegar à conclusão de que já não sou eu que vivo. Mas é Cristo que vive em mim. Vamos rezar juntos. Reze, compadre. Eu reconheço a necessidade de viver em vós, Senhor Jesus Cristo. Sei que com vossa graça eu posso ser mais forte e mais feliz. Por isso hoje eu quero abrir as portas do meu coração e fazer com que elas permaneçam abertas todos os dias de minha vida. Sem jamais fechá-las novamente. Sim, Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui. Faz de mim um instrumento de vossas mãos. Pois quero ser bom. Quero ser santo. Quero ser fiel. E a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você e sobre a sua casa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.